E hoje nós temos aqui alunos da Universidade de Alfenas, Minas Gerais, olha que maravilha, alunos do curso de rádio e TV da Unimap de Piracicaba, pessoal da Universidade Mackenzie e da Universidade Salcado de Oliveira de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, além das pessoas que vêm aqui assistir o Jô Soares também. Muito obrigado, gente, ele é o gringo do pagode, eu vou conversar com o percussionista Mário Mônaco. Mário, você sabe que você vem de um dos países, a meu ver, dos mais lindos do mundo, o Canadá é um país lindíssimo, eu acho que é uma coisa muito interessante, a mistura do europeu com o americano, acho que foi uma boa juntada. Você é canadense, mas filho de imigrantes italianos. De que lado do Canadá você é, de que cidade? Montreal. Montreal. Você é mais, está mais para francês ou mais para inglês? Inglês. Inglês. Mas mesmo em Montreal tem muito francês. Muito francês, né? Quebec tem mais. Eu sou de Quebec, a província de Quebec, Montreal. Muito francês. Como é que um canadense, província de Quebec, o lado mais francês do Canadá, é esse que é hospedado num hotel lá em Quebec, belíssimo, que é um castelo. Quebec City. Lindo. Bonito. Lindo. E como é que de repente você caiu no pagode, no samba e no pandeiro? Você é bom de pandeiro mesmo? Hum, não sou muito bom, mas eu gosto. Deixa eu ver, deixa eu ver, como é que é? Como é que é? Em frente de todo mundo aqui no Brasil. Porque senão você só toca no banheiro, é isso? Não, de verdade, no banheiro eu toco sempre, cada dia. Acorda, toco no banheiro. Toca no banheiro? Então toca. Como é que surgiu essa paixão pelo, pelo, pelo... Começou quando eu era criança, eu comprei um disco de Sergio Mendes, Brasil 66. Aonde isso? Lá no Canadá? No Canadá. Começou a gostar de música brasileira, africana, cubana, dominicana. Tudo que tem ritmo eu gosto. Sei, e aí começou a... Português, como é que você aprendeu a falar português? Minha mulher é brasileira. Hum, cadê a sua mulher? Está lá. Olha, que bonitinho. Como é que vocês se conheceram? Em Toronto. Onde? Em Toronto. Em Toronto? Toronto. É. Que... Você está morando em Toronto agora ou não? Agora eu estou aqui. Como é que fala... Toronto? Toronto. 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 Vocês se conheceram em Toronto, você estava estudando em Toronto? Estudou em inglês, sim. E aí, estudou ele para... Ficou em segunda época. E aí, vocês estão casados há quanto tempo já? Oito anos. Você fazia... Você é músico profissional? Quando era oito anos, começou a tocar... Começou a tocar casamentos. Depois de dez anos, toquei dois anos e meio... Dentro do Honky Tonk. Honky Tonk. Striptease. Ah, sei, sei. Quatro dias por semana. Você já era casado ou não? Não, era criança. Dez anos. A criança? Então tudo bem. Estava lá no striptease numa boa... Que idade você tinha? Dez anos. Gastei muito tempo no banheiro. Gastei muito tempo no banheiro. Tocando o pandeiro. Ele falou que tocava... Hmm... E aí, como é que surgiu a paixão pelo pandeiro? E... Porque a música do Sérgio Mendes é um tipo de samba... Mais pra samba... Começou a frequentar se fala... Pagode. Frequentar o pagode. Devagar, eu começo a... Falar, posso tocar uma música... Um pouquinho, tá? Fiz sempre no pandeiro ou você é percussionista geral? Eu toco tumbadora. Tumbadora? Mas o meu instrumento é bateria. Instrumento ou bateria? Bateria é o meu instrumento. O que você acha do Miltinho tocar direitinho? Bom... Very good. Very good. Ele falou que você é mais ou menos. Very good. Very good. Mais ou menos. Como eu falo brasileiro, very good. Very good. Quanto tempo você levou pra aprender português, Mário? Ah... Ainda estou aprendendo. Ainda está aprendendo. Então, mas... Quanto tempo você levou pra falar? Ou pra entender? Quando eu cheguei aqui, o primeiro dia... Eu tive medo de sair fora da casa... Porque era um outro mundo. Para mim, cultura diferente. Mas o dia depois, começou a falar... Dá-me uma cerveja, por favor. Foi a primeira coisa que você aprendeu a falar. Me dá uma cerveja. Italiano e... Por favor. Italiano e português. Quase a mesma coisa. A segunda coisa, o que foi? Põe na conta. É isso ou não? Não, a segunda coisa foi... Dá-me outra. Me dá uma outra, tá certo? O fato de ser italiano facilita pra aprender português, né? Eu acho, sim. Você fala francês também. Sim, mais ou menos. Então, claro que isso aí já facilita. Ajuda muito. Você é pra identificar no Brasil? Não sei. Eu moro agora em New York. Faz cinco anos que estou lá. Lá em New York. Estou aqui porque minha mulher trabalha aqui. Por enquanto. Trabalha em que? Você trabalha em... Como é seu nome? Desculpe. Márcia. Márcia. Você trabalha em que, Márcia? Eu trabalho com efeitos especiais pra cinema publicitário. Efeitos especiais pra... É? É. Olha que maravilha. FX? É. Olha, FX. E você agora tá morando aqui... E você tá morando em Nova York? É isso? Sim. Tenho apartamento em Nova York. E ela mora aqui? Não. Agora estamos aqui trabalhando. O casamento aqui vai durar a vida inteira. Não tem atrito nenhum. É, mas... Às vezes a vida é estranha. É, às vezes a vida é estranha. É estranha, né? Então, mas quer dizer... Vocês ficam temporadas, ela aqui e você lá. Eu gosto de ficar aqui quando faz frio lá. Este ano... I... What do you call it? I struck gold, porque era inferno lá. Achou o... É, eu adorei. Eu gosto do frio mesmo. Você gosta? Claro. Você viu o esquimão magro? Não tem... Não existe. Mas o... Você já acompanhou músicos brasileiros? Acompanhei. Tocando. Já tocou com músicos brasileiros? Olha, Joe. O pandeiro, eu sou estudante. Tem crianças de 15 anos que tocam pandeiro. Estou aprendendo, mas nunca acompanhei ninguém com pandeiro. No pandeiro, nunca. Não. Bateria, sim. E quem é que vai tocar com você aqui? Sambiabá. O grupo Sambiabá. São caras de lá que tem muita paciência comigo. Tem muita paciência? Quando comecei... Não briga, eu sei shout. Gritaria. Gritaria. Mário. Agora menos. É Mário ou é... Porra, Mário. Porra, Mário. Porra, Mário. Não é? É isso. O outro lá morreu. É. Você é o que mais fala essa barbaridade. Um pouquinho, um pouquinho. É Luciano, Luciano. Que fala mais. É Luciano? Ele é o professor de bandeira. É o professor de bandeira. Porra, Mário. Agora menos. Tem duas expressões. Porra, Mário. Porra, Mário. Porra, Mário. Porra, Mário. Vê se aprende a tocar esse bandeira. O... O... O fato de tá... O fato de tá no Brasil casado com uma brasileira também fez com que você se interessasse mais pela música? Ou foi o contrário? A música brasileira que te despertou a curiosidade pelas brasileiras, pelas nossas coisas, pelas coisas nossas? Eu acho, Joe, que o Brasil para mim era uma coisa estranha porque eu sempre queria visitar o Brasil porque eu achava muito exótico quando era criança. Encontrei a minha mulher... Cheguei aqui e comecei a... I think it was meant to be, como se fala. Era pra ser mesmo. Eu acho... Em outra vida, eu acho que nasceu aqui, brasileiro. Eu me sinto mais bem aqui. Se fala better, how do you say better? É, eu me sinto melhor aqui... Melhor aqui que no meu país, Canadá. É mesmo? Melhor aqui do que no Canadá. Eu me sinto melhor aqui. Mas você continua achando o Brasil... Você ainda encara o Brasil como um país exótico? Beautiful, yeah. Não, beautiful é uma coisa... Exotic. Bizarro. É, basta olhar pra cara do Rubinho que tá ali... que você vê que o Brasil tem um lado muito exótico. Você não conhecia o... pessoal aí? Um... Pagode da pesada? Sambéabá. Um Sambéabá? Sambéabá. Maravilha. Muito obrigado. Maru Mônaco. Aplausos 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 Só vou mais chorar, agora está, remediando cicatriz, a me voltar, pois ao meu lado foi feliz, sem ajeitar, sei, não devo me deixar levar, pagar pra ver, de volume para sofrer, Então, já gostou do seu viver, do seu coração, agora quer me convencer, quer remendar as velas de uma embarcação, que não chagou, já não há perdão, quer remendar as velas de uma embarcação, que não chagou, já não há perdão, Sigo eu, de repente com a conversa do mundo, entendeu? Sempre soube a direção, não aprendeu, quis conhecer a solidão, é estado, pra lá de mau copo da paz, se acelou, e sentiu cada vez mais, mas irmão, foi o lugar, quis brincar, me amar, só vou mais chorar, diga lá, Sanchinho. Agora está, remediando cicatriz, a me voltar, pois ao meu lado foi feliz, sem ajeitar, sei, não devo me deixar levar, pagar pra ver, de volume para sofrer, então, já gostou do seu viver, do seu coração, agora quer me convencer, Quer remendar as velas de uma embarcação, que não chagou, já não há perdão, quer remendar as velas de uma embarcação, fiz brincar de amar, mas o amor faz chorar, fiz brincar de amar, mas o amor faz chorar. Quis brincar de amar, mas o amor faz chorar. E aí, meu brother mais, vamos tirar um barato, meu irmão. E aí, meu brother mais, vamos tirar um barato, meu irmão. E aí, meu brother mais, vamos tirar um barato, meu irmão. E aí, meu brother mais, vamos tirar um barato, meu irmão. Se doeu, tem medo de qualquer coisa, essa dor se perdeu Sempre soube a direção, não aprendeu, desconheceu E não, é estar, pra lá de novo a pura paz Graças a Deus, me sentiu cada vez mais Graças a Deus 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 Graças a Deus